E aí galera do YouTube, eu só vou falar aqui no começo do jogo e nesse vídeo, continuando do download do Minecraft, nesse vídeo eu vou ensinar vocês, não ensinar ninguém não, vou fazer um tutorial de como baixar cheats para Minecraft de armadura, espada infinita, não, espada infinita não, uns cheats lá, que você pode pegar tudo que quiser, não precisa fazer não, é para vocês poderem ter essa aplicativa é muito fácil, vocês vêm aqui, entram na Play Store e pesquisem Pocket Editor, Deixa eu ver, esse aqui é o primeiro, vocês apertem e baixem o aplicativo, Eu vou fazer até um teste do aplicativo Aqui galera, eu vou testar o aplicativo para vocês, ó, meu mundo, né, foi o mundo que eu criei, é editar, inventário, né, vem aqui, é aqui, aí vocês escolhem o ID do item que vocês querem, vocês põem, Dano do item, eu vou colocar 80, quantidade, eu vou colocar 10, é, agora vocês vêm procurar, aí vocês, é, pesquisem o que vocês querem procurar, eu vou procurar picareta, 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 com, diamante, aí depois que vocês escolhem tudo, vocês saem, Opa, fiz errado aqui, gente Fiz errado Vem procurar P K Aí, gente, ó Depois de, ó Tá escrito que o slot tá salvo Aí vocês voltam Vão no Minecraft, né O jogo Aí vocês vêm jogar E apertam o meu mundo, né Depois que vocês entrarem, ó Você vem aqui, ó Vocês apertam no seu inventário E vai tá aqui, ó Salvo a picareta de diamante Que eu pedi no aplicativo Pocket Edition Gratuitamente Esse aplicativo é muito bom, gente Esse aplicativo eu recomendo Pra muita gente Entendeu? Vão ficar aqui até Quebrar a picareta Vão ficar fazendo Um teste aqui Que picareta Vamos fazer um buraco de luz Vocês estão tendo o mesmo sonho que eu? Estávamos vivendo em cima de um mundo inteiro E nem sabemos disso Aí, gente Tá pegando muito bem O aplicativo O que é que é o 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 que é elabora? Precisa da paisagem Precisa do seu corpo do site Como você Não, mas Ponto Bem-vindo O que é, gente? O que é, gente? O que é, gente? O que é, gente? Eu já tô chegando lá, tá? Espera aí. E aí E aí E aí Esse aplicativo é muito bom Recomendo para muitas pessoas E esse foi o vídeo tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Então Até o próximo vídeo No próximo vídeo Eu não vou falar dele no início É só nesses dois vídeos Para falar Que eu falei, né? Só para vocês me conhecerem Melhor Aí eu tenho um novo canal Se inscrevam nele Que é o canal do Obi-Wan Não enviei nenhum vídeo ainda Mas eu sei que esse canal Eu vou postar jogos de videogame, tá? A última série que eu vou trazer Para o meu Eu vou trazer outro tutorial De como Tem, é... Eu vou fazer a série Eu vou continuar a série de Modern Combat 5 Depois eu acho que eu vou trazer o... Eu vou trazer o... Vou trazer o Modern Combat 4 e o 3 Depois que eu trazer os Modern Combat 5 3 e 4 E terminar o 5 Eu já trouxe 5, 4, 5 5, 4, 5 Aí depois galera Que eu fazer essas 3 séries 1 Eu vou continuar E as outras eu vou começar Depois Acabou É a última série que eu vou fazer Eu vou continuar enviando vídeo Para esse canal Mas para eu enviar Vai demorar, hein? Esse é um vídeo que eu vou enviar Eu vou enviar vários vídeos, tá galera? Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Falou galera Até o próximo vídeo O que você vai fazer com esses seus Martins frágeis?